Bem assim, um feliz dia dos namorados Salvações interneticas e você tá chegando agora, eu sou Julino Barreto Eu sou o Cacá Barbosa e este é o... Nosso canal Vamos embora Bom gente, como vocês viram aqui no título do vídeo, a gente tá bem próximo do dia dos namorados 12 de junho, dia dos namorados Tá batendo as portas já E a gente recebeu um super presente da galera da Copenhague, dos chocolates Copenhague maravilhosos Que foi ir lá na loja deles com um voucher pra escolher um presente do outro Exatamente, cada um recebeu um voucher de 60 reais e a gente foi lá na loja da Copenhague em João Pessoa Que fica no Manaíra Shopping, no térreo do Manaíra Shopping, pertinho da praça de eventos ali do shopping E você tá convidado também, inclusive, pra escolher o presente porque tem cada delícia da Copenhague Espetacular e a gente escolherá as nossas delícias do dia dos namorados É isso aí Inclusive a gente filmou lá as novidades, eu vou deixar pra vocês aí alguns trechinhos dessas novidades Pra vocês já irem se inspirando e poder dar uma passadinha lá e também presentear o amor de vocês Com essas delícias que só a Copenhague sabe fazer Então vamos mostrar pro pessoal esse videozinho rápido das coisas que a gente mostrou lá, que a gente viu lá na Copenhague Como eu digo na TV, põe no ar Música 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 Como tem coisa gostosa ali né Nossa maravilhosa, e agora vamos mostrar pra vocês as nossas escolhas Hora de comer chocolate Pois é, como foi que a gente fez essa escolha Como tinha lá coisas muito maravilhosas, de florzinha, de coraçãozinho Mas de, assim, não que a gente não seja um casal romântico Mas a gente é, além de romântico, nós somos gulosos Gulosos e práticos sobretudo Então o que que a gente fez? A gente, ao invés de gastar tudo numa, num sabor só Num corajinho só, num coraçãozinho só De chocolate a leite, que é maravilhoso Mas, a gente optou pelo que? Ulverizar o nosso paladar e escolher vários sabores Então A gente optou pelas barras de chocolate Barras de chocolate Essa é a minha, isso E esse aqui é meu Assim, a ideia seria eu escolher o dele e ele escolhe o meu Música A gente é mais prática, a gente foi junto A gente cada um pega o que é melhor A gente escolhe Pois é, né? Mas, assim, sinta-se presenteado Vamos ver, então, o que que ela escolheu Vamos lá Vamos às nossas escolhas Primeiro, eu vou mostrando um do meu e um do teu Tá bom, fechado A minha, a primeira Bom, esse Sensation Isso Isso, isso, isso Sensation, que é um chocolate branco com cereais Olha que delícia Eu também, eu adoro amêndoas, né? Então, esse daqui, eu fiquei extremamente curioso Também na minha Sensation da Copenhagen É ao leite com macadamia, pistache e amêndoas Quem me perguntar que gosto tem macadamia E quem me pergunta aqui, gosto tem pistache A minha resposta é, não sei Mas tá aqui, ó Olha só Como eu peguei por causa das amêndoas Tá aqui Se é bom, que eu não duvido que seja Deve ser muito bom Mas eu não sei que gosto tem Então tá aí, peguei pra degustar mesmo Pra provar A gente vai degustar junto com vocês Exatamente Esse aqui é da coleção The 7 Exatamente, The 7 Que é de chocolate branco sabor cheesecake Frutos vermelhos Gente, olha isso Olha O cara tá melhor Eu sabe bem agora Olha que delícia Esse aqui é um pouquinho menor Ele vem com 90 gramas Aquele outro que eu mostrei é de 100 gramas Então ele é um pouquinho menor Mas, né? Dizem que eles são os pequenos frascos Que estão as melhores fragrâncias Com certeza Estão também os melhores chocolates Inclusive, fica a sugestão de preço aí pra galera Os da linha Sensation Custam R$19 E os da linha Dessert Custam R$21 Então, fica a dica aí pra vocês O meu também da linha Dessert Tá aqui, ó Ah, isso aqui é muito bom Amargo com sabor tiramisu Olha aqui Amargo com a hora por cento, tá? O que é tiramisu? Não me pergunto Não, mas é muito bom É muito bom É tipo um bolo assim É muito bom Vamos provar Vamos provar E a minha última escolha também foi da coleção Sensation 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 Sensação Que é amargo com morangos Eu gosto muito de chocolate é amargo Inclusive, na Copenhague eles têm duas variações de amargo Eles têm o meio amargo, que é 40% E tem o 70% Que é de cacau E tem o amargo, que é com 70% de cacau Inclusive, eu fiquei na dúvida Entre esse e o de 70%, que era com hortelã, se não me engano Ou alguma coisa assim E para fechará também da minha Sensation Está aqui, chocolate ao leite com vanila Esse aqui eu vou saber dizer para você O que é vanila? Baunilha Muito bom também Muito bom também Baunilha é uma flor? Boa pergunta Eu não sabia Vamos dar o Google para descobrir o que é baunilha Eu sei que é gostoso Agora vamos à melhor parte do mundo Já que não tem salvação Bora comer E outra forge Auxí 진bo